Boa noite, boa noite. Vamos chegar. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sheila. Nath. Neide. Boa noite, meninas. Quem tá comprometida aí? Vai colocando nos comentários. Boa noite. Quinta-feira, né, gente? Quinto, hein, gente? Oi, Jaque. Boa noite. Ó, já vai compartilhando com as amigas. Que essa live hoje vai bombar, hein? Super comprometida. Isso aí. Oi, Eleni. Só um pouquinho a galera chegar. Já vai colocando aqui embaixo nos comentários quem tá comprometida com o nosso desafio. A gente quer saber, hein? Ai... Mega comprometida. É isso aí? Isso aí. Oi, Eleni. Valéria, Samanta. Samanta aqui, ó. Desde o início. Verdade. Comprometida, Samanta. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando. Comprometida. A Nath tá falando, ó. Tô super comprometida. Vocês tão gostando das lives? Marcela comprometida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Fernanda, muito comprometida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Também comprometida também desde o começo. Gostando muito. E ontem a gente passou até... Uma receita pra trazer o amor de volta. Deixa eu até baixar aqui? É, se não eu vou começar a dançar aqui e não vai dar bom. Boa noite, boa noite. Cadê a gente comprometida, gente? Pelo amor de Deus. Agora... Já compartilha... Aquele PDF que a gente mandou lá no grupo, tá? Muito bom. Vocês vão amar também aquele PDF de hoje, tá? Como ontem a gente pediu papel e caneta, hoje também vamos precisar, tá, pessoal? Então pega papel e caneta. Vocês vão precisar anotar também hoje, tá? Pega papel e caneta. Boa noite. Principalmente pra anotar o chá. O chá não, gente, perdão. As senhas. Porque tem muita gente confundindo as senhas, tá? Cada dia tem uma senha diferente, meninos. Então já foram quatro senhas até agora, né? Só que tem pessoas que estão colocando senha 4 na senha 1, com a senha 2, a senha 3, fazendo uma bagunça. Então a gente tá pedindo pra todo mundo organizar. Pega um caderninho ou uma folha e escreve assim na frente. Senha 1, tal, tal, tal. Senha 2, tal, tal, tal. Pra vocês não se perderem. Até porque o PDF vai ficar fechado no celular de vocês. Mesmo que vocês baixem o PDF, ele é trancado. E pra você acessar ele de novo em algum dos momentos, né? Você vai precisar da 100. Então anota, tá? Tive fonte segura. Tô rouca, tá, gente? Mas vamos lá. A gente vai conseguir fazer até o final. Por fontes seguras, me informaram que tem gente que não tá entendendo. O que que acontece, meninas? As refeições que a gente passou, né? Pra fazer todos os dias. Tem gente entendendo que é pra comer um dia, né? E tomar chá, só chá no outro, sem comer nada. Gente, isso não existe, tá? Sim. A gente é super contra parar de comer, muito pelo contrário. Ficar sem comer, pelo amor de Deus, hein, meninas? Então entendam, anotem o que a gente tá falando. Desliga a televisão, se isola no quarto, não sei. Porque vocês estão pegando informações picadas, né? E aí as pessoas depois vêm falando Meninas, quem tem uma relação mais estreita com a gente Tem mais intimidade, chega Meninas, pelo amor de Deus, tem gente achando Que é pra tomar chaldinha inteiro E não comer mais nada Pra esses dias, Jesus amado Vamos avisar na live, né? Tá bom, meninas? Não é pra fazer isso, pelo amor de Deus, hein? A pessoa achou que era pra tomar só o café da manhã E não comer mais nada no primeiro dia E achou que no segundo, terceiro, né? Durante esse ciclo do chá Que era pra tomar só chá e não comer nada Então, por favor Não é pra ficar uma semana sem comer nada, gente Não é isso Olha, pelo amor de Deus, gente Tá? Pelo amor de Deus Vocês vão passar todas as senhas A gente já passou a senha 1 A senha 2 E a senha 3 Hoje será a senha 4 A gente não passa todas as senhas todos os dias, tá? Cada PDF Tá sendo um dia E aí a gente passa cada dia A senha do PDF do dia Certo? No cada encontro Tem uma senha diferente Por isso vocês têm que anotar E acompanhar os encontros, tá, meninas? Pra entender Até porque Senão vocês não vão entender nada, né? No decorrer do desafio O que a gente fala aqui Complementa no PDF Se só baixar o PDF Não vai entender nada O que é pra fazer Certo? E a Saive tá A Saive A live tá salva até hoje Quem quiser Pode assistir depois dessa Vai lá pegar a senha Porque ela Todas as lives, meninas Não vão ficar no ar A gente vai apagar Certo? Ó A senha 1 A senha 2 E a senha 3 Né? É... A gente já passou Certo? Hoje A gente vai disponibilizar A senha 4 Tá? Não tem como A gente ficar repetindo As mesmas coisas Mesmo pras pessoas Que estão chegando hoje Nova, tá? O que a pessoa vai ter que fazer Pessoal? Vai ter que assistir A live 1 A live 2 E a live 3 Mas a gente vai apagar Tá bom? Isso, pessoal Ah, Marcela Pessoal, a chave se complementa Exatamente Isso aí Por isso que a gente tá liberando Uma chave Por dia, tá? Pra vocês não se confundirem Pra vocês fazerem As tarefas, né? É... Por partes Dia após dia Mas não é pra deixar de comer As outras coisas, tá? Igual tem gente que tá pensando Que é pra ficar o dia e o dia inteiro Certo, meninas? Cuidado, hein? Certo, meninas? Ó Ó Mais uma vez Desculpa Compartilha essa live Com pelo menos 3 pessoas Porque o PDF de hoje Tá muito legal Muito legal Tá? Vocês vão amar o PDF de hoje Compartilha essa live Com pelo menos 3 amigas Bora, bora, bora Bora, bora, bora Cadê essa galera? Já tá no bar Bebendo ou não, né? Da quinta e sexta O pessoal some Vocês estão ouvindo a gente Ou a gente vai precisar Colocar microfone? Dá um feedback Dá um feedback aí pra gente Dá um retorno pra gente Ainda mais que eu tô toda Rouca, né? Compartilhei Obrigada, Samanta Show de bola Obrigada Tá tudo certo Estamos ouvindo Acho que não vai precisar Botar microfone, não Agora uma pergunta Que não quer calar Todo mundo já colocou em prática A chave 1 2 E 3 Eu sei que a 3 Tem gente que se programou Pra comprar as ervas ainda, né? E tudo bem No entanto que não fique enrolando muito Tá? Mas a chave 1 Já é pra Já é pra tá fazendo Há muito tempo Há muito tempo E a chave 2 também Tá? Agora Pelo amor de Deus Meninas Falem que vocês se pesaram Tiraram medida Tudo direitinho Porque isso é o básico, tá? Mesmo que vocês não tenham enviado Guardem a foto pra vocês, tá bom? Por que a gente pediu Pra enviar a foto? Primeiro por conta Do desafio, né? Pra 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 ganhar o prêmio Né? Quem tiver o melhor resultado A gente vai comparar E a gente vai avaliar O antes e o depois E o segundo Pra avaliar o físico De cada De cada Pessoa, tá? Então É Eu acho super importante Tirar essa foto Frente, lado E costas Certo? Se não Não quiser enviar Não tem problema Mas Faça a foto Tá? É Deixa eu ver aqui O pessoal já tá falando O que tá fazendo Vai comprar as ervas Ok Então todo mundo A gente tá caminhando junto, né? Um, dois, ok Tá Ótimo Ótimo Tá Se tá enviando Tá show, tá? Porque a gente vai pedir Uma primeira, né? E daqui Daqui Quando completar Os 15 dias Lembra que a gente falou Que o desafio Vai durar 15 dias E a gente vai tá aqui Todo dia Incluindo sábado e domingo Pra vocês De graça Lembra disso? Então aproveitem Meninas Porque É Quem ganhar o desafio Vai ter premiação, tá? É um jeito de estimular vocês É O que a gente pediu ontem Não tem gente Marcando a gente A gente gosta De ver Se vocês estão gostando Se vocês estão fazendo Realmente É Eu acredito muito Na via de mão dupla Tá, meninas? Num relacionamento Não é diferente Né? Num casamento Não é diferente Se só o seu marido faz Ou só você faz O casamento Não vai pra frente Numa amizade Em qualquer tipo De relacionamento E é assim que funciona É assim que é regado Então nada mais justo Né? De Da forma que a gente Se motiva pra tá aqui Com vocês É vocês interagindo com a gente É vocês Marcando a gente Tá? Então Mostrando 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 Que tá fazendo Que tá se comprometendo Isso é legal Pro profissional Entende? Não é só tá Só tá Ouvindo E não colocando Em prática Meninas Isso é legal Pra gente também Tá? Certo? É A gente só consegue ver Quando marca Tá? As refeições Tá bom? As refeições Às vezes a gente só fala Se tá aprovada ou não A gente só consegue avaliar Quando marca a gente Mandando inbox Aí Não dá, né gente? São Muitas Meninas Certo? E aí Não 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 tem como Aí quando a pessoa marca Já é meio que no automático E já vai E a gente reposta E vê Se realmente a pessoa Tá fazendo Como a gente Tá orientando Ou não Se não marca Infelizmente Não tem como Certo? Beleza 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 meninas Pessoal tá chegando ainda Muita gente chegando ainda E agora A pergunta Pra vocês Tá? Quem aqui Tem fissura Fissura Por doce Fissura Por doce Alguém aqui tem Fissura Por doce Que ele Meu Deus Aquela fissura Que você Abre A Porta Da geladeira Que você Abre a porta Do armário Aquela fissura Que você Abre até o açúcar E faz assim Ai meu Deus Quando você bota na boca Ai que alívio Alguém tem Essa fissura? Alguém tem Essa fissura? Alguém? Não Não Eu Não 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 gosto de doce Não Eu Gente O que vocês tem que entender? Que Fissura É Diferente De vontade De comer doce Tá? Aquela vontade Normal de comer doce Ou aquela fissura De abrir o pote de açúcar E ai Que delícia Né? Ó Se você tem essa fissura Por doce Tem alguma coisa De errado com você Sinto Sinto lhe informar Aham Com certeza Depois as cápsulas Não mais E o Dan E a Samanta também Legal Carol E o Samanta Eu tinha Antes das cápsulas Agora não tenho mais Legal Carol Fala a verdade Cara Ameniza muito Né? Tira completamente A vontade De comer doce Gente Eu 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 sou suspeita Eu tô tomando E Nossa Eu não tenho vontade Mais de nada De comer doce Aquela Aquela sensação De estômago alto Meu Deus Vai depender Da sua localização Tá? Vai depender Do correio Né? Da sua região Ai tem que ter paciência Tá meu amor? Mas fica tranquila Que vai chegar Todo mundo tá conseguindo ouvir Gente Compartilha Porque hoje Tá muito bom Que o pdf Tá pegando fogo Pessoal tá chegando agora Chegando atrasado Né meninas? Meninas Quando vocês tem vontade de doce Isso é uma coisa Tá? Quando vocês tem fissura por doce É outra coisa São duas coisas diferentes Vontade Vontadezinha Todo mundo tem Tá? Vontade de comer um chocolate Vontade É... Marcelo também Cápsula ajuda demais O tanto que ajuda A desinchar Marcelo Muito legal, né? É... É... Parabéns pro Dino Estricionista Obrigada Obrigada Eu tava falando Quando você tem vontade De comer Um chocolate Uma sobremesa gostosa Alguma coisa assim Isso é normal Tá? Agora quando você tem fissura É incontrolável Sabe? Dá um certo horário Geralmente à noite Que dá uma vontade Não é vontade É uma fissura Incontrolável Que nem você consegue Se segurar E é tão diferente Da vontade Meninas Que vocês acabam comendo açúcar Entendeu? Aquilo que você pede Pega um pote Nescau Dá uma colherada Ou pega o açúcar mesmo E come açúcar O que vocês tem que entender Teve pessoas que falou Que não gostam Não gostam de doce Mas gostam de salgado O que vocês tem que entender Lá dentro da gente Lá dentro da gente É... Era... Quando a gente Atendia em consultório Tinha pacientes Falando assim pra gente Se gabando Falando assim pra gente Olha, eu estou de parabéns Olha, eu estou de parabéns Porque eu fui numa festa De aniversário Eu comi coxinha Mas eu não comi o brigadeiro O que vocês tem que entender Gente Não é porque o alimento É doce Não é porque o açúcar É doce Que é açúcar Que é... Que é o... Que... Que o alimento salgado Não tem açúcar O alimento salgado Vamos lá Vou colocar aqui Um pastel frito Vamos lá Um pastel frito O pastel frito Ele também se converte Em açúcar lá dentro O... O organismo não sabe Diferenciar o que é uma coxinha O que é um pastel Ou o que é um brigadeiro Entendeu? É isso que vocês tem que entender Por mais que você não tenha Fissura Por doce Você tem fissura Por alimentos Que Depletam rápido Exatamente Por alimentos que disparam Sua insulina Como tipo Pastel Um lanchão Entende? Alimentos que pesam Demais No seu organismo Entendeu? Na coxinha Enfim Também tem açúcar Nisso Tá? E aí Meninas Vocês concordam Que não existe Né? É... Ter vontade De comer açúcar Ninguém fala assim Hum... Que vontade De dar uma colherada De açúcar Não existe Isso é a maior prova Que você tá com fissura Tá? Quando você chega ao ponto De pegar o pote de açúcar E dar uma colherada Isso é fissura Isso não é vontade Ninguém tem vontade De comer açúcar Exatamente Quando você pensa Em uma coisa gostosa Você não pensa No seu pote de açúcar Né? Você pensa no alimento Que contém o açúcar Exatamente É impossível Você ficar babando Ai meu Deus Ai que açucareiro delicioso Exatamente É impossível Eu acredito Né? Ele nem é sexy O açúcar É uma coisa Tão esvaída Tão feiosa Né? Aí quando você Vai numa padaria Vê aquele doce Maravilhoso Né? É totalmente diferente Mas você não pensa No pote de açúcar Propriamente Né? Ó Mas se não tem Na geladeira Dá vontade Exatamente Rita Porque é uma fissura Não é uma Vontade Vamos supor Ah tô com muita vontade De comer um chocolate Se não tem chocolate Eu posso aguardar Outro dia Pra eu comprar chocolate E matar minha vontade Tá tudo bem Eu não vou surtar Por causa disso Certo? Agora a partir do momento Que você Chega um horário E aí você começa A meu Deus Eu preciso de um açúcar E não tem aquele alimento Que você gostaria E você parte pro açúcar Né? Açúcar de mesa mesmo E começa a comer O açúcar de colherada Isso é fissura Você não consegue aguardar Pra comprar um chocolate Que você queria Sei lá Uma sobremesa Você vai logo Pega o pote de Nescau E come Isso é fissura Quando tem isso Alguma coisa está errada Olha lá Eu Não, eu frito a massa de pastel Eu jogo muito açúcar Em cima Quando isso acontece Alguma coisa está errada No seu organismo Tá, meninas? Essa fissura Quer dizer Desordem hormonal Porque isso não é normal Normal é ter vontade Normal Tá? Ah, tô com vontade De comer um pedacinho de bolo Ok Tô com vontade De comer um chocolate Agora E atacar Nescau Tá? De colher E atacar Açúcar Já é sinal Que o seu corpo Não anda bem E aí nem é culpa sua Os seus hormônios Estão em desordem Dentro de você Tá? E significa isso Certo? Vocês estão entendendo até aqui? Até aqui tudo bem Vocês estão entendendo? E a maioria das vezes Meninas O que que acontece? Vocês acham assim Amanhã Hoje vocês estão comendo McDonald's Lanchão do seu Zé Linguiça de não sei o que Salame de não sei o que Aí você passa um story Aí você vê uma musa fitness Vamos lá Vou botar a Graciane Barbosa Porque ela é o au Ela é o ápice Aí você vê a Graciane Barbosa Com a bunda desse tamanho Aí você fala assim Amanhã A partir de amanhã Eu vou virar a Graciane Barbosa Vou comer o dia inteiro ovo E não tô nem aí E aí faz a pior burrice da vida Por quê? Porque é como se fosse você dando um Um tapa Né? Na cara Do seu organismo Vamos lá que você Vou colocar como números, tá? É como se você estivesse ingerindo Três mil calorias dia E aí quando você resolve Ser Graciane Barbosa Você baixa pra mil calorias Tá? E aí seu organismo Fala assim Hum... Tem alguma coisa de errado Essa menina deve estar fazendo Alguma coisa de errado E aí o que que ela... Ao invés de você secar O seu organismo ele faz o que? Ele guarda Por quê? Porque ele acha que tem alguma coisa de errado Ele já tá acostumado Em receber As besteiras Que você Tá acostumado a comer Entende? E qual o principal erro? Essa mudança drástica Primeiro Porque o seu organismo Não vai conseguir Você vai fazer durante dois dias Daqui a pouco Você tá matando seu filho Você tá jogando Seu marido Da janela Você tá matando A sua coleguinha de trabalho Você tá arrancando o cabelo Enfim Não é assim que funciona Você tem que fazer um desmame Vamos lá A pessoa que toma um remédio controlado O que que o médico fala? Vamos lá Vamos botar uma tarja preta Vai O médico fala assim Ó Vamos tirando aos poucos Tá bom? Porque senão você vai bater Sua cabeça na parede Não vai dar bom Essa é a parada O que que é interessante fazer Quando a gente se... A gente fala de... De... Açúcar Né? A gente tem que fazer O desmame certo Gente E anota isso Por favor Como que é? Como que faz Esse desmame certo Pra você Conseguir ter um resultado bacana E não surtar Ao mesmo tempo Né? Porque não consegue E desiste no meio do caminho Cara Você tem que fazer o desmame Tira 50% Vamos lá Que você é Muito compulsiva Mesmo em comer Muita suco O tempo inteiro E todo café Você vai Bota 5 colherais De açúcar Enfim Aquele café melado Né? O que que você tem que fazer? 50% você Coloca açúcar E 50% Você troca Por um Chilitol Eritritol Estévia Bota 50% 50% Na semana Seguinte Você bota 40% E 60% Do adoçante natural Vai chegar uma hora Que seu paladar Vai acostumar Vai chegar uma hora Que você tá Vamos supor O café Você vai tá tomando Até sem nada Entendeu? Dependendo da marca Do seu café Porque tem muitos cafés Eu rio isso também Influencia muito, né? Exatamente Então, meninas Vocês querem mudar Radicalmente Da noite pro dia É como pegar uma pessoa Vamos lá Uma pessoa Que tá pesando 150 quilos Que tem uma Uma vida totalmente Desequilibrada Que come Coxinha no café Da manhã Tá? E falar assim pra ela Ó A partir de amanhã Você vai tomar Um suco verde Sabe quantos dias Que ela vai fazer? Ela vai fazer Dois dias E vai cuspir ainda Vai ficar assim, ó Vai ficar assim, ó Ó, ó Olha aqui Ó Vai fazer, ó Quem vive assim? Não é verdade? Quem vive assim? Ninguém vive assim Isso aí não é Você não consegue fazer Nenhuma semana Você vai tomar ranço Você Da sua refeição Você vai tomar ranço Dessa vida Desse estilo de vida Desse estilo de vida Não vai virar um hábito Entende? O que tem que ser É que tem que virar um hábito E não algo Que você não suporta Sabe? Tem que ser gostoso Por isso que O que que a gente pediu? A gente não pediu você Pra tirar Completamente Agora você vai tomar O café sem açúcar Vai fazer cara feia Você que se ferre Não, não é assim que funciona A pessoa não consegue Ter constância Assim O que que você tem que fazer? Você tem que colocar 50% e 50% Depois você vai diminuir Na outra semana Você vai diminuindo mais um pouco Depois na outra Diminui mais um pouco Até o seu paladar Ir acostumando E também O seu organismo Por quê? Você tá viciada Naquilo, pô Se tirar de um dia pro outro Você vai ter como se fosse Uma abstinência Ao açúcar Ao doce Aquele tipo de alimento Entende? Essa parada de ser radical A gente odeia Não é isso que funciona Certo? Não é assim E a cápsula Ela Ela Além de aliviar Essa Essa compulsão Por doce Esse estômago alto Essa gordura grossa Ela Ela Faz com que você Sinta A sensação De bem estar Aquela energia gostosa Entende? Sim Exatamente O quê? Então meninas É Vocês estão compreendendo O que eu tô falando? Se hoje em dia Vocês estão com essa fissura Existe uma desordem hormonal Acontecendo em você Por quê? Qual que é a raiz disso? É as células inflamadas Tá? As células As células de gordura Estão inflamadas Isso faz com que Gere uma desordem hormonal No organismo de vocês Entende? E aí vocês estão tendo Essa fissura louca Por doce Principalmente à noite É ou não é? A fissura Isso é hormonal Meninas Por isso que a gente sabe Até o horário Que bate Essa fissura por doce E o que vocês têm que fazer? A princípio Agora É fazer esse desmame Como a Liz falou Por exemplo Vocês tomam Uma caneca de café Por dia Nessa caneca Vocês colocam Quatro colheres De sopa Cheias De açúcar O que vocês vão fazer? A partir de amanhã Tá? Coloca duas de açúcar E duas De dicas Que a gente vai falar Aqui pra vocês Né? Vai desmamando E vão diminuindo Cada vez mais Até a gente Substituir Completamente Ou retirar Ou retirar Entendeu? Tem substituição Você não tem que ficar Você não tem que ficar Tomando café amargo Não é isso Tá? Tem gente que não consegue Tomar Ou café Ou Algum alimento Que gosta De jogar Algo doce Por cima Você pode colocar Substituir O açúcar Agora Uma coisa que eu quero Que vocês entendam Tem gente que acha assim Ai Eu vou então Substituir O açúcar Normal O açúcar refinado Por açúcar fit Ou açúcar de coco Ou açúcar demerara Ou açúcar Enfim Gente O que vocês tem que entender? Tudo é açúcar Tudo vai disparar Sua insulina Não tem essa De açúcar fit Açúcar melhorado Açúcar não sei o que É açúcar Pô Não vai ter resultado Entendeu? Se vocês ficarem Um monte de açúcar Não é dessa forma Você comer Normal Gente Eu tô falando A gente tá falando aqui De De uma pessoa Com fissura Tá bom? Aquela que abre pote De açúcar Pra comer Ou quando frita o pastel E joga Cinco quilos de açúcar Em cima Como a amiga Ele falou Tá? Eu tô falando disso Tá bom? Não tô falando De comer um doce Ou outro Não tô falando disso Até porque A gente faz isso E não há problema Algum A gente tá falando A gente tá falando com pessoas Que não tem Controle mesmo Sim Chega a ser uma compulsão Mesmo Sabe? Por exemplo Você dá vontade De comer um chocolate Aí você come Uma quantidade Que você tá satisfeita Matou a sua vontade Mas você não consegue parar Quem tem isso aqui? Uhum Você sente que ultrapassa o limite da normalidade Você já saciou sua vontade Delícia Comeu ali Só que A fissura é tanta Que você não consegue parar Dispara Dentro é uma montanha russa Entende? Você dá uma hiperglicemia E dez minutos depois Você dá uma hipo Baixa E aí você tem aquele Parece uma ressaca Ou dá vontade de comer de novo Entendeu? Mas isso é completamente normal, gente Por quê? Porque essa fissura gera Esse desequilíbrio hormonal Olha como o corpo é louco É por isso que Vocês ficam comendo O tempo inteiro Porque O corpo baixa Aí você fica assim Nossa Dá até um desânimo Aí pra você ficar ligada de novo Você bota uma parada doce na boca Entendeu? Você dá uma hiper E uma hipo Hiper e hipo Hiper e hipo O tempo inteiro Sim É uma montanha russa Exatamente Entende? Exatamente Eu tenho isso Exatamente Aí ó Igual ó Igual você pega um bis O bis é Nossa O bis é clássico, né Amanda? É, o bis é clássico Você pega um bis Desembala o bis Come o bis Um segundo depois Quando o bis acaba Outro bis Cinco segundos depois Quando o bis acaba Mais outro bis Você tá com o Mastigando o bis E você já tá desembalando o outro Tô mentindo Tô mentindo Ou tô falando a verdade Eu sou assim Não tô aqui falando, gente Que não é pra comer, tá? A gente aqui tá citando Como funciona o organismo De quem tem fissura Por doce Quem tem fissura É a verdade É isso aí Isso aí, meninas Certo? Isso é a fissura, tá? Quando você não consegue Mesmo você já sabendo Que você tá satisfeita Que você já comeu Uma quantidade pra matar Sua vontade Você vai além Você vai além Tá? Você vai além Certo? Isso é fissura Quando você se dá por conta Que você tá comendo açúcar Você vai assim Cara Pelo amor de Deus Olha o nível Olha o nível Meu Deus Deve ter alguma coisa De errado comigo E tem E tem Porque isso não é normal Comer açúcar puro, gente Não é normal Não é normal Tá? E aí Muitas pessoas Acham Né? Que esses açúcares São Um bom substituto Que eu vou falar agora E não são Tá? Vamos lá Açúcar demerara Não é bom Pra quem quer Reduzir gordura Tá? Açúcar fit Não é bom Açúcar de coco Não é bom Qual mais açúcar Que tem disponível no mercado? Açúcar fit Açúcar demerara Açúcar de coco Açúcar de confeiteiro Açúcar cristal E o refinado Açúcar refinado E mel Meninas Tá? Não vamos substituir Açúcar por mel Também não Certo? Ah, adoçar um chazinho Vou colocar mel Não A gente vai passar aqui Pra vocês Mascavo Exatamente Também não Não Açúcar mascavo Também não Tá bom, meninas? Tudo vai disparar, gente Tudo vai disparar Não vai dar um resultado legal Tudo vai disparar O certo é a gente Substituir E fazer esse desmame Vamos supor que você já esteja Acostumada com mascavo Foi exatamente o que a Amanda falou Você usa quatro colheres de mascavo Você vai usar duas colheres E vai substituir as duas por duas colheres de eritritol Ou duas colheres de Pode anotar aí, meninas Xilitol Anota Anota aí, sem importância Não existe açúcar orgânico Açúcar fit Açúcar É tudo açúcar, gente É só um nome bonito Exatamente É um nome Só pra É um nome disfarçado Todos são açúcares, tá, meninas? Todos Tudo é açúcar Anota isso, tá? Tudo é açúcar Não vai adiantar Não vai Então, meninas A gente aqui tá falando de fissura, tá, pessoal? Tem gente que falou assim Então, só vou poder comer uma vez ao mês doce? Não Não tô falando isso A gente come doce Quando a gente quer Certo? É leve É leve Se daqui a pouco quiser um doce Eu vou lá e como Mas quem tem fissura Sabe que não é leve Entende? Quem tem fissura Eu acho que tem consciência Que não é leve Porque quando você tem uma vontadezinha E come Tá tudo bem Agora Quando você tem uma fissura Abre o pote Inescal Começa a dar colherada E quase acaba Com o pote Inescal Você sabe que isso não é normal Você sabe que isso não é leve Entende? Quantas pacientes e alunas A gente não colocava doce todo dia Doce todo dia A pessoa comia doce todo dia E secava E seca Entende? Não é Não é Pelo comer Um docinho Ou outro, gente Não é isso Tá? Exatamente A gente tá falando aqui De fissura de verdade A pessoa que coloca açúcar Em tudo Até você vai pegar Um abacate Bota açúcar Pega um suco de laranja Tem gente que bota açúcar Bota açúcar no suco de laranja Bota açúcar em tudo Entende? Exatamente Então Esse desmame É o correto Tá? Primeiro Pro organismo de vocês Ir acostumando E vocês não entrarem Em abstinência E pra vocês terem constância No 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 emagrecimento de vocês Entendeu? E não é pra eliminar O café também Tá, meninas? Porque às vezes Vocês estão pensando Ai, meu Deus Agora eu tô Eu só tomo café Com açúcar E como que eu vou fazer? Você vai desmamar Não é pra tirar Certo? O café Senão vocês também Vão bater cabeça Imagina Hoje você toma Um café Com muito açúcar Amanhã você não toma Nem café E nem açúcar Imagina Tá? Até porque O café é um ótimo alimento Não tem porque Eliminar o café Da vida De vocês Tá? Mas o açúcar Vai ter que desmamar E aí Quais são Não é É um Não é um Um Sem contar com estética Pessoal A gente aqui tá falando Também sobre Saúde Sobre Melhorar A alimentação Tá? Mas quando se fala De estética Né? As cápsulas Elas Elas vão Ajudar demais Vocês A alcançar O resultado Muito mais rápido Entende? Sim Então tipo assim Eu não sinto vontade Nenhuma Não é algo Sofrido Certo? Não é sofrido Você pode Esfregar um bolo Na minha cara Que eu não quero Mas eu posso comer? Posso Mas eu não quero A questão é essa Não é um sofrimento É porque eu não sinto vontade A cápsula não deixa Sentir vontade Olha que loucura Exato Mas ajuda muito Ajuda muito Nessa questão de fissura Né? Nessa questão de belisco Nessa questão de ficar Atacando a noite Coisas Ajuda demais A roupa fica muito folgada Rápido Você diminui Muita circunferência Tá? E vocês colocando Tudo em prática Pessoal O que a gente tá Ensinando pra vocês Aqui de graça Aproveitem, tá? Porque isso aqui É um conteúdo pago Tá? Muitos profissionais Vocês estariam pagando E a gente tá dando de graça A maioria das pessoas É Fala assim Ah, é evento É desafio Até parece Não entrega nada Cara A gente só fala Pega papel e caneta Aqui a gente é séria Aqui a gente é verdadeira Então Não aproveitem Quem não quer Entende? Eu só acho Que vocês Não estão prestando Tanta atenção Quanto a gente gostaria Porque tem gente Achando que é pra tomar Chá o dia inteiro Só chá Sem comida Em momento Nenhum A gente fala isso Vocês tem que tomar Muito cuidado Com que vocês Entendem Pessoal Às vezes você tá assistindo Jornal Nacional E assistindo a live Ao mesmo tempo E não presta atenção Entende? O conteúdo Era pra ser pago Vocês tinham que tá pagando Pra assistir o conteúdo Só que a gente tá dando De graça pra vocês Valorizem Valorizem isso Entende? Então pega papel Pega caneta Coloquem isso Na vida de vocês A gente aqui não tá falando De só eliminar Dez quilos Dez quilos Eu sei que vocês Vão eliminar Certo? A gente quer ver O resultado de vocês A gente quer ver Vocês bem Felizes Com a vida De vocês Com a estética De vocês Com a saúde De vocês Entende O que eu tô falando? Mas vocês Tem que valorizar Vocês tem que Pegar papel Anotar Fazer o que a gente Tá pedindo Isso A gente tá explicando Se a gente fosse Explicar Tecnicamente Não tinha ninguém Nessa live Se eu fosse falar aqui Sobre mitocôndrias E como as células Funcionam E todo um live Que porre Tô entendendo É merda Nenhuma Então a gente Traz aqui pra vocês Pessoal Uma forma mais Simples Possível Você vê que a gente Fala Até uma Uma criança De cinco anos Consegue entender A gente traz Uma forma mais Simples Por que Cada pessoa Entende Entende de uma área Né Cada pessoa Entende de uma área Se eu assisto Uma live De uma maquiadora E ela ficar falando De death lift E não sei o que E bababá Que eu não entendo Eu vou desligar Não vou entender nada Mas eu tenho Um interesse por isso Porque eu quero deixar Meus cílios maiores Entende O que eu tô falando? Vocês estão compreendendo? A gente tem que Trazer pra vocês Coisas que vocês Consigam entender De uma forma clara Tá? E eu preciso que vocês Prestem atenção Isso aí Porque a gente Quer o melhor pra vocês Mas não adianta nada A gente tá aqui falando Se vocês não querem Se vocês estão vendo O Jornal Nacional A novela passando Tem gente que dorme Eu sei disso Tem gente que dorme Com o celular na cara Porque não aguenta Tá tão mal Que ó Fica babando E aí fala Que a gente não passou live Que a gente não passou a senha Então Pessoas assim Que não estão comprometidas Eu prefiro que até saia Eu não quero que esteja Eu quero falar Pra pessoas que querem Ouvir e aprender E aplicar E ter uma vida melhor Que já tá de saco cheio De ficar Vestindo GG Exatamente Eu tô de saco Eu quero essas pessoas Que não estejam Não estejam mais aguentando Eu quero falar com você Que se olha no espelho E tá de saco cheio De verdade Eu não tô aqui A gente não tá aqui Rouca E Tentando forçar algo Pra quem não quer ouvir Eu tô Um pouco me ferrando Eu quero falar com pessoas Que buscam O que eu quero falar Você compreende O que eu tô falando Legal É isso aí Por isso que a gente sempre fala Que existe aqueles três estágios O que quer muito emagrecer O que precisa muito E o que tá comprometido Cara O que tá comprometido Não tem como dar errado Meninas A palavra tem poder Meninas Sério Se vocês falarem Aí na casa de vocês Né Essas três frases A gente sempre fala isso Sabe Eu quero emagrecer Você só quer Não é forte Eu preciso emagrecer Tá Você precisa Mas também não é forte Agora Quando você fala Eu estou comprometida No meu emagrecimento A emagrecer É muito diferente Gente Olha só Como que é É importante falar Com quem quer ouvir Vamos supor Vou pegar pra religião Tá Vamos supor Que você tenha Uma amiga Que aceitou Jesus Só que Ela fica o tempo inteiro Tentando te evangelizar Só que você não quer ouvir Ela tá gastando Mais energia Tentando Te convencer E você não vai aceitar Vai ser uma perda de tempo Ambas as partes Entende Então O bacana É ela evangelizar Né Quem está aberta Pra receber Jesus Sacou a parada Eu não quero ficar Falando Pra quem não quer ouvir Gente É muito chato Desliga Vai ver Sei lá o que tá passando Na televisão Nem assisto Entendeu Então Vamos pegar Firme Vamos fazer Vamos mudar de vida De uma vez por todas Vamos decidir Meninas Porque quando você decide Tá comprometida Não tem ninguém Que fala que você não vai conseguir Ninguém vai falar Que você não vai conseguir Tá Então Se comprometa Certo Certo Quem não tá conseguindo assistir A gente vai deixar salva Tá Por pouco tempo Mas vamos deixar Então Acabando a live Pega e assiste Quando você puder E pega e anota Eu odeio ficar falando Pra quem não quer ouvir É igual Quando você tá Sendo uma professora E aí você tem Um monte de criança Que tá fazendo bagunça A professora fica assim Porra Ai meu Deus Que porra Vontade embora Entendeu É diferente Tá Só aprende Quem tá prestando atenção Quem quer mudar realmente Tá bom Isso aí Vamos decidir meninas Certo Certo meninas Ó Anota Tá Anota 50% É o desmame Lembra que eu falei pra vocês Quem é fissurado em doce Quem acha que passa mal Porque Não aguenta ficar sem o doce Eu tô falando pra você Pega 50% do açúcar Reduz Substitui por Eritritol Xilitol Estévia Certo Tem que fazer isso Aqui o papo é reto Tá Substitua Substitua Tá E aí o que que a gente indica Você substituir Pega essa hein Estévia Tá Porém tem gente Que não curte estévia É ruim Por exemplo A gente não gosta de estévia É amargo Do gosto Tá Porque quando ele No finalzinho Ele fica um gostinho amargo Certo É Xilitol Parece um açúcar É idêntico Não comprem Em mercado Comprem Porque é muito caro No mercado Tá meninas Comprem em loja De especiarias Que é bem mais barato Tá Eritritol Também é idêntico Com açúcar Idêntico Que eu falo É porque ele é um pozinho Branco E adoça Do mesmo jeito Vocês não vão nem sentir Excelente Adoçante Também Pode comprar Também na loja De especiarias Certo A gente vai passar Meninas Algumas estratégias Pra vocês fazerem No dia a dia De vocês Por pdf Tá Por pdf Então Não deixa de abrir E ler direitinho Você vê que a gente Tá colocando Meninas Tudo especificado Com o maior carinho Do mundo Nos pdf Tá Tá disponibilizando Material de Gente Pelo amor Pelo amor de deus Pelo amor de deus Eu não tô aqui Pra vocês Ficaram Falando Ai meninas São foda Não Não é isso Tá É porque Ninguém faz isso E vocês Tem que Quem quer né Quem quer Vocês tem que colocar Em prática Porque Vai dar muito Resultado Alguém perguntou De novo Das cápsulas As cápsulas Pessoal A gente não tem estoque Mas acabou tudo Tá Acabou tudo 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 Tá Acabou muito rápido E aí meninas No final Do Desse desafio A gente vai abrir Em pouca quantidade Também A gente não conseguiu Mandar fazer Em muita Tá Em pouca quantidade É Mais pote Tá Então quem tiver O interesse Não dá mole A gente vai mandar O link Naquele grupo Do Cancela GG Tá E claro Que a gente dá preferência Pra vocês Do grupo Né meninas Pras comprometidas Então Não saiam Daquele grupo Certo E a quarta chave É desmamar Certo Do açúcar E mais algumas coisas Que a gente colocou No PDF Que tá bem clara Bem Pra vocês saberem Lá o que é pra fazer Tá Colocamos várias dicas De dia a dia Pra facilitar Pra vocês lá também Só que essa questão De açúcar Quem usa O açúcar Já vai começando A desmamar A partir de amanhã Certo? Vocês estão entendendo? Todo mundo tá perguntando Eu tenho falado Que tem que ser comprometida Com a cápsula Com a cápsula gente É muito fácil É muito fácil De verdade Que legal Que legal você tá imprimindo Muito bom Elisa Legal Elisa Legal Doutora Que mais? Fica de olho Tá doutora A gente vai A gente vai disparar A gente vai disparar o link No final do desafio No final do desafio A gente vai Vai disponibilizar O link das cápsulas Tá? Que é o efeito 36 É o nome do pote Tá? Eu perdi total vontade De comer doce Com as cápsulas Exatamente isso Pathy Gente É incrível Alê Eu comecei ontem a tomar E hoje não tive vontade De comer doce Exatamente Alê Olha que legal Top demais Alê É isso Fica muito fácil pessoal Facilita muito tá? Fica muito fácil Muito bom Você começou quando Alê? Ontem E hoje não tive vontade de comer Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Parece que travou E o Dani também? Susu Perdi 4 centímetros de barriga Olha Que maravilha E o Dani? Não tem mais fissura por doce Olha isso Top demais gente Gente Essas cápsulas Eu sou suspeita Eu tomo todos os dias E não é gente De De Segunda até sexta Sabe? É de domingo Domingo Você tem que tomar de domingo Domingo Maristela Não tem perigo Maristela? Não Ela perguntou Se tem perigo De parar de tomar E engordar o do Porque elas são naturais Tá? A gente A gente Ficou Dois anos Formulando essas cápsulas Quem segue a gente Há mais tempo sabe Acompanhou né? A gente ficou muito tempo Formulando essas cápsulas E a gente é muito chata Enquanto as cápsulas Não ficaram perfeitas Não passaram por testes E testes Infinitos testes A gente não liberou Aí depois de dois anos Finalmente a gente liberou E tá sendo sucesso Todo mundo Tá tendo resultado Muito legal A gente tá super feliz Né? Com essa Com esse feedback E ela não Dá efeito rebote A gente é muito Verdadeira Meninas A gente levou Muito tempo Desenvolvendo Entende? Então A gente tá muito Tá muito feliz Com o resultado E A gente Já vem Tomando Há um bom tempo Né Amanda? Já há um bom tempo A Amanda já tá tomando Há um mês e meio Seguido Direto Já emagreceu Tudo que tinha emagrecido Não tem nem mais como Emagrecer mais Agora não tem como mais A Amanda já tá muito Seca Entendeu? Então Ela não Se ela baixar mais o peso Ela vai ficar com o peso de criança Eu Não posso mais Eu já peso Cinquenta e Cinquenta e oito quilos Cinquenta e oito Cinquenta e nove Dependendo Se eu baixar mais Eu só vou ficar com cabelo 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 e Canela Então não tem como mais Entende? A gente não quer mais Desculpa Só que como ela dá energia Eu não parei de tomar Neles Ela dá uma energia Muito boa Sim, Denise Alguém perguntou Tira o fome total Sim, Denise Tira o fome total A fissura Aham Essa fissura Louca Sabe? Por doce Ficar beliscando Toda hora Ela tira o total Show Vou falar a senha, tá? Antes que caia Meninas Anotem Você anotou em algum lugar Ah, que beleza Eu acho que eu vou ter que pegar lá na Lá no outro Coisa Eu esqueci a senha Pera Eu acho que eu lembro Eu acho que eu lembro Pera aí Deixa eu pegar Sim, ajuda no colesterol também A gente estudou uma formulação Meninas Que não desce Ah lá Eu acordo disposta Depois das cápsulas Exatamente A gente estudou uma formulação Que não desce Taquicardia Sabe aquela taquicardia ruim? Ela não dá também Porém, ela dá energia Sem dar taquicardia Por isso que todo mundo pode tomar Certo? Ela não tem Contraindicação A não ser Quem tá grávida E dando de mamar Aí a gente não Não recomenda, tá? É No mais Ela ajuda sim Um gestante lactante A gente não Não recomenda Porque por mais que seja Natural Meninas Ela é forte Entendeu? Ela é potente Então a gente não Não indica, né? Porque o bebê Tá se formando ainda, né? Então Tem ativos que O bebê não tá nem Preparado Preparado pra receber Entende? Tá lá no leitinho E tal Certo? Meninas Anotem a senha Anota a senha, galera Anota a senha Posso falar? Posso falar a senha? Posso falar? Podemos falar? Que legal Eu tava depressiva E agora tô de bem com a vida Olha Parabéns Gente, fica muito feliz, viu? Pode mandar Pode mandar sim, tá? Quem tem problema no coração Pode tomar sim São ativos naturais, tá bom? Pode, pode Gente, eu tive que anotar Porque eu esqueci de novo Não sei o que tá acontecendo comigo Vamos lá Comprometida Chave 4 Vou falar a senha de novo, pessoal Comprometida Chave 4 Tudo maiúsculo, tá? Tudo maiúsculo Libera rápido pra gente comprar Cara, tem muito Gente, vou ser verdadeira com vocês Tem muita mulher Eu não sei Não, e outra coisa Eu tenho certeza que não vai ter pra todo mundo, tá? Porque da outra vez, meninas Não teve Ficou muita gente fora Muita gente não conseguiu É verdade Tá? Então fica esperta E a gente aproveitou Que acabou tudo Acabou o estoque todo E até refez a embalagem Deixou ela mais bonita Deixou ela mais compacta Até a embalagem emagreceu Até a embalagem mudou de visual A gente colocou o nome Antes era essa, né? Ela tava gordinha Ela tava gorda Até a embalagem emagreceu, gente Aí a gente tinha colocado Como cápsula emagrecedora, né? E agora a gente colocou Efeito 36 Mas são É a mesma coisa A gente só mudou a embalagem Só deixou ela magrinha Tá? Só deixou ela com uma roupa nova Só isso É a mesma coisa Gente, tem muita Eu tô até preocupada Eu tô até preocupada com isso Porque tem muita gente Nos grupos E tem muita gente também Que tá pedindo por fora Eu não sei O pior é que a gente não mandou fazer Muito, sabe, gente? Porque não tem como Você precisa de um estoque Você precisa de uma logística Tem muito mais por trás Do que vocês imaginam Entende? A gente não consegue mandar Mandar não Mandar fazer muito Ainda Né? Vamos lá A chave Comprometida Comprometida Chave 4 Tudo maiúsculo E no final É número, tá? Comprometida Chave 4 É Coloca aí pra gente No comentário Pra todo mundo entender Lá vocês vão Achar várias Coisas Práticas Que vocês já vão Colocando aí Na casa de vocês, tá? Fui rato no gatilho E você novamente E o Dani? É muito bom, né? Fala a verdade É muito bom É muito bom Você perdeu peso, né E o Dani? Já? E o Dani perdeu já Ô Carol Você perdeu quanto? Você perdeu quanto Tomando ela? Ó Meninas A chave de ontem Não funcionou Funciona sim Isso Coloca tudo maiúsculo Obrigada Roberta Obrigada Gra Legal Ó Deu sorte Que conseguiu 6, tá? Deu sorte Ele é muito Cara, ele é muito bom Pior que até a gente Ficou A gente não tem Eu e a Amanda A gente não tem 6 A gente só conseguiu 2 Você acredita? Nem a gente conseguiu A gente só conseguiu 2, cara Quando a gente foi falar com a Com a logística Separa 2 pra gente Nem a gente conseguiu Separa mais pra gente Só sobraram 2 pra gente Legal Legal É isso aí Maneiro Meninas E ó Legal Nossa, fico muito feliz, viu? Muito bom que vocês estão gostando da cápsula Ela realmente é Eu sou suspeita a falar É muito boa mesmo Carol Em uma semana e sem foco Agora o comprometido Vou ficar com Olha isso Ela tinha perdido peso sem Sem o que? Carol Não foi 2 quilos 2 quilos e meio que você perdeu? Em uma semana? Com a cápsula? Maravilha, Carol Isso aí Muito bom Muito bom, galera Muito bom Tô muito feliz E agora Galera, ó Quem tiver o melhor resultado Vai ganhar um prêmio, tá? Não posso falar o que é Mas a nossa canequinha Vai junto Vai junto E meninas Vamos colocando em prática, tá? Tô vendo também que As pessoas que estão marcando Tão colocando em prática Tô ficando super feliz Né? Estão presente aqui nas lives Muito legal ver, né? O comprometimento de vocês Vai ser sucesso Não tem como não ser Já deu certo Obrigada Oi, Rosinha Gente Que saudade Maravilhosa Obrigada Melhora no humor De exposição e muito mais Só não vai fazer outro filho Porque eu sei Que se tem 4 filhos Pelo amor de Deus, gente Ô, gente Vocês vão ficar gostosona Pra fazer filho Ô, gente Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus, gente Obrigada Obrigada, menina Por mais que a gente Não atenda mais A gente aposentou do consultório A gente fica muito feliz Em receber esses parabéns Né, Amanda? Estou perdendo peso Com as cápsulas Ai, que legal Que bom que você conseguiu, Rosinha Que bom que você conseguiu, Rosinha Você conseguiu comprar Muito legal Parabéns Aê, maneiro Top Obrigada pelos parabéns, meninas Ó, biquíni branco Eu acho bom, hein Eu vou mandar Fazer um biquíni branco E silcar Teve uma colega Que falou assim Troca a cabeça Ih, não dá não, hein Não dá Vou mandar A real Não tem como Gente, vocês são muito divertidas Ó Depois abre o arquivo O PDF Segue bonitinho A gente deu várias dicas lá Do dia a dia, tá Pra vocês fazerem Vou falar a senha de novo, tá Pra vocês falarem assim Vocês não falaram Falamos Comprometida Chave 4 Tudo maiúsculo 4 Em número, tá, pessoal Não é 4 inscrito Tá bom? Bem mais útero não Show, gatas Ó Um beijo Um beijo no coração de vocês Eu quero ver, gente Amanhã Se vocês vão estar aqui O assunto é top demais Eu não vou falar Eu vou ver quem Vai estar aqui amanhã Vai ter Vamos Vamos dar até os parabéns Amanhã vai ser top Quem perder Vai estar se ferrando Vou falar uma coisa pra vocês Verdade Ó Um beijo no coração A gente adora A gente adora estar aqui com vocês Viu? De verdade De coração Vou ser bem sincera Minha A gente não precisa A gente não precisa estar aqui Às 9 horas da noite De verdade A gente tá aqui porque a gente ama fazer isso Tá? Tá sendo uma delícia esse tempo com vocês, meninas Ó Um beijo Até amanhã E Às 20 horas, tá? Sextou, né? Amanhã é sexta O conteúdo vai estar É Pegando fogo, hein? Porque final de semana Que o bicho pega E a gente vai passar Várias dicas Gente, ó Não esqueçam de tomar as cápsulas No final de semana também É Já avisando que vocês não esquecerem Tem que tomar Tem que tomar, menina Até no final de semana Tem que tomar elas, tá? E quem comprou o chá, gente Quem comprou o chá de ontem Aquela Aquela coisa toda Que a gente falou Bota assim, ó Hashtag Tomando Angélica Ninguém vai entender nada Coloca, gente Vamos criar uma hashtag aqui O pessoal ficar curioso O que você tá tomando, gente? Tomando Angélica Vamos tomar Angélica Certo? Ó Quem não tá entendendo Tem que assistir a live de ontem Pra entender E pegar a senha, tá? Ó Beijo Um beijo, gente Tchau